Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me encara Eu cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Você prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou ficar Na sua cara Vou jogar Ah, ah, ah E rebolar Ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou morrer de aturar Se você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Aperte o play, brazuca! Vem na sua cara, se me ativara, mas não me para Vem na sua cara, se me ativara, mas não me para Vem na sua cara Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou morrer de aturar Se você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Eu não sou morrer de aturar Eu não sou morrer de aturar